Meu nome é Maria Fernanda, eu sou professora municipal, sou peão de artes cênicas e assim, eu tô grávida de 40 semanas, ou seja, a qualquer momento meu filho pode nascer. Eu fiz as primeiras semanas da greve, até porque durante a greve, né, pelas contas, eu entrei na 36ª semana de gestação e tenho entrado na minha licença maternidade, que é um direito, enfim, de todo mundo. E assim, eu tive um desconto de mais de R$ 1.200 no meu contra-cheque, inclusive pelos meus cálculos, é superior ao tempo de greve que eu fiz. A qualquer momento meu filho pode nascer e eu não tenho um centavo. Então foi bem complicado, porque eu me vi totalmente perdida e desamparada num momento muito delicado. Um absurdo total, eu tenho 7 anos de prefeitura e nunca me nada nem para esse recurso.